Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz aqui um porta-tempero, tá bom? E um porta-tencilhos. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, curta e compartilhe. E vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz super baratinho, aproveitando muita coisa que eu tinha aqui em casa, tá bom? Então, vamos lá? Gente, ó, a gente vai usar esses vidros aqui de comporta. Esse aqui, ó, é de doce, tá? Separei todos com a tampa da mesma cor pra não ter que pintar e agora a gente vai tá limpando ele. Eu uso acetona e algodão. Ó, sai tudo, tá? Super fácil aqui, ó. E pra tirar a cola que fica, também uso acetona. E pra gente fazer o rótulo, Eu comprei papel contact preto fosco, imprimi na internet o molde que eu queria pra todas ficarem iguais e recortei, tá? E pra escrever, eu uso essa caneta aqui, ó, corretiva. Mas se você não tiver a caneta corretiva, a caneta giz também dá. A caneta corretiva, a única coisa que ela tem é que se pode lavar com a etiqueta que não sai e a caneta giz sai. Então, toda vez que você for lavar, você tem que escrever de novo, tá? Mas a caneta corretiva, não. Você pode escrever uma vez só que ela não sai ao lavar. Ou, essa caneta aqui, ó, branca, tá? Eu comprei ela aqui numa papelaria. Então, você pode usar uma das duas. Eu vou usar a branca porque a minha caneta corretiva tá... Ela tava deitada e ela não quer sair. Então, eu vou usar a branca, tá? E aí, é só escrever agora. Gente, ó, já escrevi. E agora, é só colar aqui no nosso vidro. Ó, eu vou marcar mais ou menos a altura que eu quero, que são dois dedos. E aí, é... Vou passar a mão pra fixar. E agora, a gente pode tá lavando que não vai sair o escrito, tá? Tá? E agora, a gente pode deixar a apixar. Vamos lá. Gente, já abasteci aqui, só ficou esse sangue aqui, ó, que eu vou estar precisando de um branco, mas ó, eu coloquei tudo isso aqui, o sal grosso e a pimenta, e aí tem esses aqui também, da canela e do cravo. Eu tenho dois botinhos pequenos, é diferente desses, mas eu vou colocar aqui. Eu tenho dois botinhos pequenos. Eu tenho dois botinhos pequenos. Eu tenho dois botinhos pequenos. Eu tenho dois botinhos. Ó, gente, vim mostrar pra vocês o resultado, tá? Esse tempero aqui, ó, tá? Falei aqui pra vocês verem que lindo, super simples, bem econômico, tá? Na verdade, o que eu gastei aqui só foi pra fazer as etiquetas, mas foi bem baratinho, não gastei muito. E também pendulei essas colheres aqui, ó. E aí, gostaram do resultado? Comente aqui o que vocês achou do resultado. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!